É isso aí pessoal, mais um dia Já tá encaminhado né, bota as casas de banho Bota agora as casas de banho, a cozinha As casas de banho tem uma parte já está estruturada Essa já tem uma placa, falta só a outra metade E aqui são alguns recortes A cozinha ainda falta uma sanca Que vai ficar pro lado das castilharias Mas também tá tudo bem adiantado E é isso, mais um dia, mais um dia também Uma gracinha, vai acompanhando aí pessoal Um abraço